Olá, ser de luz, seja muitíssimo bem-vindo, que bom de tudo aqui mais uma vez no podcast Café com os Anjos, é sempre um prazer imenso me sentar aqui e falar com vocês, abrir a consciência, bater um papinho, é sempre bom o podcast que eu consigo falar um pouco mais do que o normal, do que um videozinho normal que eu coloco ali no meu Instagram, mas eu já tô aqui com o meu chá, espero que você esteja aí com o teu café ou com o teu chá, vou até tomar um gole aqui, hoje que a gente vai falar então sobre um tema que eu achei muito, assim, eu acho um tema muito interessante e espero que vocês gostem, que é a questão do nosso eu maior, a gente sempre ouve falar sobre o eu maior e eu queria falar com vocês sobre isso para vocês entenderem um pouquinho, quem é o tal do eu maior, o que que significa qual é o maior, qual é a influência do eu maior na nossa vida, enfim, gente, a primeira coisa que é muito importante a gente entender aqui é, como eu sempre digo para vocês, abre a cabecinha aí, abre a tua cabecinha e saiba que a gente é muito, muito mais, muito mais do que esse corpo físico, né, a gente é um ser muito além disso daqui, o corpo físico é somente uma das faces, né, da nossa alma, então a nossa alma não tá confinada aqui, né, no plano físico, tem uma parte nossa que tá diretamente ligada lá ao divino, ao sagrado, a fonte que tudo criou, que tudo é, a consciência, existe um pedaço nosso que tá lá, tá, que é o eu maior, é como, gente, se houvessem dois de nós, tá, para vocês conseguirem entender melhor, que não é bem assim, mas para a gente conseguir entender aqui como ser humano, é como se houvessem duas faces nossas, né, dois lados nossos, né, dois lados nossos, o eu superior e o eu inferior, né, ou seja, o eu superior é o eu maior, é essa parte da nossa alma que é a consciência divina, que é a forma mais perfeita do nosso ser, tá, que é a forma mais divina do nosso ser, esse é o eu superior e depois temos, então, o nosso eu inferior, que é aqui, vidinha humana, é quem nós somos aqui, é como se o eu superior se dividisse, né, tirasse um pedacinho dele e mandasse aqui, então, em forma de um espírito para encarnar aqui na vida humana, na vida terrena, na vida terrestre, né, então, o eu maior, o eu superior, ele não tem ego, né, ele é o divino, ele é a forma perfeita do ser, do nosso ser, de quem somos, então, ele não tem ego, por isso que ele é superior, ele está numa vibração, né, ele está lá em cima, e o eu inferior, ele tem o ego, então, ele já tem uma vibração muito mais baixa para a gente poder vivenciar aqui, né, a vida na terra, esse eu superior é de extrema sabedoria, obviamente, porque está diretamente ligado ao sagrado, ao divino, né, então, tem sabedoria, sabe, né, sabe tudo, mas, olha a diferença, o que que é, para vocês entenderem, né, como é que é engraçado as coisas, qual é a diferença do eu superior para o eu inferior? O nosso eu superior, ele está, a preocupação dele, ele não se preocupa, mas a consciência, né, a preocupação do eu superior é com o propósito da nossa vida aqui, tá, com o propósito do que a gente está fazendo aqui, o eu superior quer saber se a gente vai ser útil aqui na terra, se a gente vai servir a humanidade de alguma forma, o eu superior se preocupa em como que a gente pode ajudar o crescimento de outras almas aqui na terra, de que forma a gente pode ajudar outras pessoas, outras almas nesse processo, o eu superior se preocupa em ter, eu já até falei um pouco sobre isso antes, em ter as experiências da sua existência de todas as formas que existem, né, experenciar o divino, experenciar a si mesmo, de todas as formas possíveis, né, ter todas as experiências possíveis na terra, e também uma preocupação, né, um foco do eu superior é que a gente alcance virtudes aqui na terra, que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente chegue cada vez mais próximo dessa fonte, e então ele se divide, né, ele dá esse pedacinho aí, formando esse espírito que vem para aqui, para que haja, então, a experiência do sagrado de diversas formas que acontecem, né, aqui na vida na terra, em diversas experiências de vida que a gente pode ter, isso é uma experiência, uma das milhões de experiências da alma, né, do sagrado, do nosso eu superior experienciar-se a si mesmo, não sei se vocês estão conseguindo entender, espero que sim, mas o que acontece, gente, quanto mais virtudes a gente, a gente consegue, a gente alcança aqui, né, quanto mais a gente se desenvolve aqui, mais próximo, então, a gente fica da experiência divina da nossa experiência de quem realmente somos, a gente fica mais próximo, mais conectado com esse eu superior, com esse lado nosso divino, tá, que é o, né, o eu maior, que também se pode chamar de eu maior, tá, isso, esse, esse é o foco de todas, todas as almas, né, de todos os espíritos, é, é, é você experienciar o sagrado, é você se experienciar o divino, é você, é, é, alcançar virtudes que vão cada vez mais te aproximar, né, a essa ascensão, que esse é sempre o objetivo de estar aqui, é a ascensão, é o retorno para esse eu maior, entende? é, então, quando a nossa alma alcança todas as experiências, né, quando ela consegue experienciar de todas as formas, o ser, o divino, consegue experienciar a si mesma de todas as formas possíveis, a gente, então, já pode sair daqui e já podemos estar novamente em união com esse eu maior, aí, a gente acende, né, esse é o processo da ascensão que a gente tanto fala, mas, é, então, aliás, então, o que que o eu superior foca, tá, qual é o foco do eu superior? É no que a gente vai experienciar, tá, o eu superior não tá preocupado com o nosso passado, com o nosso presente, não tá preocupado com o que a gente tá fazendo agora, tá, o eu superior está preocupado na nossa experiência, no que a gente vai aprender com aquilo, se a gente vai conseguir desenvolver, alcançar alguma virtude com aquela experiência, pra que a gente cresça, tá, é, ele tá sempre preocupado pra onde é que a gente tá indo, basicamente, tá, pra onde é que a gente tá levando a nossa alma, né, o nosso caminho, aliás, e de que forma a gente a gente tá, é, a gente tá, é, absorvendo, né, esse aprendizado, né, isso é o eu superior, que diferentemente é do eu inferior, que somos nozinhos aqui, né, aqui, o eu inferior, nós, né, estamos preocupados com o que? Com o nosso jantar, se a gente vai conseguir pagar a conta, se, se teu amigo vai te ligar, se você vai conseguir viajar, se você vai conseguir fazer um curso, se você faz um curso ou não, essas são as preocupações do eu inferior, são preocupações terrestres, né, o eu superior, ele não tá preocupado se você vai jantar ou não, o eu superior tá simplesmente preocupado no que você tá tirando das suas experiências e nas virtudes que você tá conseguindo alcançar com cada experiência na tua vida, tá, então, como eu falei, ele vai se dividir, né, como se se dividisse, não é uma divisão, mas é pra gente conseguir entender como se o eu superior se dividisse e desse um pedacinho dele aqui pra virar esse espírito que encarna, então, no corpo humano. é, e naquele momento, então, que a gente vem pra vida terrena, é o momento que a gente recebe o nosso ego, é o momento que o ego é, então, criado, né, é o momento que a gente vira humano e vira eu inferior, né, e, então, o que que acontece? Quando a gente encarna e a gente tem o ego, né, é como se a gente, de uma certa forma, deixasse de ser esse ser superior, né, a gente entra num campo vibratório muito mais inferior, num campo vibratório bem humano, né, egoístico, de uma certa forma, é, a gente entra, como eu falei, com as nossas preocupações, com as nossas dúvidas, a gente começa, né, até, a gente fica, enfim, com as nossas vergonhas, com as invejas, com os ciúmes, é, a partir daquele momento que a gente decide encarnar como ser humano nesse plano, né, nesse plano, nessa dimensão aqui na Terra. Então, é, a nossa almazinha aqui, o nosso espirituzinho vai vivendo aqui essa vida terrestre, e enquanto a gente tá aqui, né, navegando nessa vida, tentando, né, descobrir o que fazer, se vira pra direita, se vira pra esquerda, a gente não sabe, nunca sabe direito o que fazer, né, quando a gente tá tentando aqui descobrir isso, a gente tá também, na verdade, sendo, é, diretamente influenciado pelo eu maior, porque o eu maior, o eu superior, ele continua conectado a gente, nós somos, é, como se fosse um cordão, é um pedaço, né, nós somos um pedaço desse eu maior. Então, ele continua conectado conosco, não significa que o fato da gente tá aqui numa dimensão mais baixa, não significa que não há essa conexão, porque a gente tem o ego, tem esses, né, esses problemas aí, como eu falei, né, do dia a dia, não significa que não existe mais em nós a existência desse divino, né, desse ser divino que somos nós, dessa consciência que somos nós. Então, a gente é, sim, é, diretamente influenciado, energeticamente, claro, pelo eu superior. A gente é diretamente, constantemente influenciado pelo eu superior. É, não existe ali um abandono, né, não é absolutamente nada disso, isso é simplesmente pra que a gente possa experienciar, né, a vida de outra forma, experienciar toda, tudo que é criado, tudo que existe, de todas as formas e de todos os ângulos possíveis. Então, ele tá, sim, né, diretamente ligado conosco, e claro, como o nosso eu maior está diretamente ligado ao divino, à fonte, à consciência que tudo é e que tudo sabe, obviamente que o nosso eu superior, com toda a sua sabedoria, ele sabe o que é melhor pra nós. E, o que que acontece aqui? Essa influência energética, que a gente recebe, então, do eu superior, ela vem diretamente dessa fonte, né, ela vem diretamente dessa sabedoria divina. Que, na I é que entra, então, né, que está também diretamente ligada aos nossos queridos anjos, é aí também que entra essa conexão do eu superior com os anjos, mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Então, a gente tem, sim, constantemente uma influência energética do eu superior, que tá, constantemente, tentando ajudar a gente, porque o eu superior sabe exatamente o que a gente precisa, o eu superior sabe exatamente o que que o nosso espírito precisa fazer e experienciar pra alcançar determinada virtude, pra alcançar determinada experiência, pra chegar mais perto de si mesmo, basicamente. Então, tem essa sabedoria e sabe o que é melhor pra nós. Então, é, obviamente, como eu falei, não existe uma quebra dessa conexão, só porque a gente tá aqui, tá? Nada, 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 nada nesse mundo, nesse universo, é capaz de cortar a nossa conexão com o eu superior, a conexão do eu inferior com o eu superior. Não existe isso, porque é uma coisa só, é simplesmente uma outra, é simplesmente um pedacinho dessa divindade, né, dessa energia divina que nós somos, nós somos simplesmente um pedacinho dessa energia divina que tá aqui experienciando a vida na Terra, que eu até falei um pouquinho sobre isso com vocês, ali no episódio anterior, né, dessa questão de que não é fácil vir pra Terra, não é todas as, todos os espíritos, não são todas as energias que decidem ter essas experiências aqui na Terra, né, alcançar essas virtudes aqui na Terra. Porque aqui é meio punk mesmo, vocês sabem, né, mas aqui a gente tem muito mais oportunidade de alcançar essas virtudes e de ter essas experiências, né, e então é claro que o nosso eu superior, ele vai tá constantemente ali, influenciando a gente energeticamente, tentando ajudar a gente de alguma forma. Como que acontece essa influência, Mari? Como é que a gente recebe essa influência energética do eu superior? Através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através de, às vezes, uma inclinação, sabe, você ser mais inclinado pra, sei lá, você ser mais inclinado pra música, por exemplo, porque é na música que vai ter mais oportunidade de você alcançar, né, essa virtude, essa experiência que você decidiu antes de vir pra cá, né, no seu contrato espiritual, que você decidiu experienciar, através dos nossos desejos, mas, assim, desejos que eu digo é desejos principalmente aqueles bem repentinos, sabe? Aqueles desejos que, por exemplo, é... sei lá, de repente te deu vontade do nada, te deu, assim, um clique e você decidiu fazer uma doação em dinheiro pra uma organização, assim, é... sabe, assim, quer dizer, você está ali recebendo uma influência do teu eu superior pra ajudar a humanidade, pra ajudar na evolução de outras almas, de outros espíritos, entende? Então, principalmente esses desejos que é para com o próximo, fazer algo, fazer o bem, é... eles são diretamente influenciados pelo eu superior. é... claro, também a gente tem uma influência direta, óbvio, através da nossa intuição, né, e através da voz da razão, sabe aquela vozinha lá dentro que... que fala pra você... na hora ali, você vai explodir com alguém, né, você vai perder a paciência, vai gritar, e... por um segundo você pensa duas vezes, claro que a maioria das vezes a gente não ouve, você explode e você grita, mas você vai ter sempre, por um segundo, um lapso, né, te dizendo não faça. e isso é o nosso eu superior influenciando a nossa energia. Mas, Mari, eu achava que isso vinha dos anjos. Gente, os anjos e o nosso eu superior, eles trabalham continuamente juntos, tá? Tanto os anjos quanto o eu superior querem a mesma coisa, eles têm os mesmos objetivos com a ajuda deles. como o eu superior, sabe, o eu superior tem acesso a tudo, o nosso eu superior sabe todas as nossas vidas, todas as nossas experiências, nosso passado, presente e futuro, sabe, sabe todos os nossos contratos, sabe quem são os nossos guias espirituais que nós escolhemos, o eu superior é isso, o eu superior é essa consciência divina, o eu superior é uma conexão direta com os registros akásticos, por exemplo, que também já falei um pouquinho sobre isso antes. E os anjos também têm acesso direto a essa informação e a essa energia, por quê? Os anjos, como eu sempre falei para vocês, os anjos são o quê? Eles são os ajudantes de Deus, eles são expressões de Deus também. Então, o eu superior, em comunhão com os anjos, vão estar constantemente tentando, tentando influenciar a gente energeticamente para que a gente acenda, para que a gente alcance virtudes e aprenda no nosso dia a dia com as nossas experiências. Então, eles trabalham em comunhão, eles não estão separados. Da mesma forma que o eu superior tem esse objetivo de que você seja uma pessoa melhor, os anjos também, e eles estão em conexão direta, constante, como eu falei, eles estão trabalhando sempre juntos. Não é só o eu superior que te influencia, não é só os anjos, eles estão sempre fazendo o mesmo tipo de trabalho para ajudar na ascensão desse ser. Então, eles têm o mesmo propósito, basicamente, que é guiar, inspirar, trabalhar com a nossa intuição, mostrar o caminho, ajudar, dar aqueles estalos, aquelas inspirações repentinas, para que a gente consiga acender, para que a gente consiga evoluir, crescer, aumentar a consciência. porque o que acontece? Na verdade, quando um anjo, por exemplo, vai influenciar, a gente influenciar, eles não têm influência no livre-arbítrio, nem o eu superior, o eu superior nem pode, a gente tem o livre-arbítrio, o eu superior vai te dizer, como eu falei, ele pode por um segundo te dizer para você não bater naquela pessoa, mas você tem o teu livre-arbítrio e você pode muito bem ir lá e bater. Enfim. O que acontece? Quando a gente recebe uma inspiração, por exemplo, uma resposta, a gente tem pedido tanto e de repente aquela resposta vem através de uma forma intuitiva, através de um sentimento, através de uma ideia que surgiu, aquilo, na verdade, pode ter sido influenciado, pode ter sido trazido para você através de um anjo, mas o que acontece? É como se o anjo e os anjos e o teu eu superior entrassem em comunhão, é como se a informação através da tua intuição viesse pelo eu superior, entende? Eu não sei se dá para entender. É como se toda a conexão que a gente tem com os anjos passasse por essa conexão com o eu superior, sabe? Porque nós somos um só, então existem comunicações entre eles, comunicações, existem comunicações entre eles do que é melhor para nós, de que forma eles podem nos ajudar, que vem constantemente sendo trazido para a gente através da intuição e através dos sentimentos e através dessas inspirações, desses desejos repentinos, tá? Então não é, como eu falei, não é só um ou outro, eles estão diretamente ligados e conectados e eles fazem o mesmo trabalho com o mesmo objetivo, tá? Então, aí desculpa gente, bati aqui. Então, é mais ou menos assim, tá? Ele basicamente é o eu superior, o eu maior, ele basicamente é, 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 ele basicamente é você, quem você é de verdade, tá? Por isso que a gente, eu estou sempre falando, né? É, é você abraçar a tua verdade, é você lembrar de quem você é. Lembra? Eu sempre falo para vocês isso, o nosso propósito aqui é nos lembrarmos de quem somos e quem somos. Somos esse eu superior, somos esse ser, essa consciência ligada diretamente ao divino, somos um só com essa consciência divina, tá? Então, o eu maior basicamente é essa consciência, é essa nossa verdade, é a forma mais pura e mais consciente da nossa existência, tá? Então, por isso que é sempre importante a gente fazer essas conexões, por exemplo, eu quando, existe às vezes, há momentos nas minhas sessões de reiki em que eu recebo informação direta do eu superior daquela pessoa, né? Em que o eu superior se comunica ali naquela sessão, para quê? Com qual propósito? Para ajudar aquela pessoa a evoluir, a ter consciência, isso e aquilo. Mas é como eu falei, a gente no final das contas temos o livre-arbítrio aqui na Terra, então o eu superior pode se comunicar com você de todas as formas possíveis, com a tua intuição, às vezes, através de uma outra pessoa que teve acesso, que canalizou o teu eu superior, né? Que é o que eu falei, às vezes, que acontece comigo, por exemplo, numa sessão de reiki, ou até, às vezes, numa sessão com os anjos. Você pode estar, né? O teu eu superior pode também tentar te ajudar dessa forma, mas no final das contas é você que vai saber o que você vai fazer, é você que vai decidir se você vai receber essa intuição ou essa mensagem que você recebeu por terceiros e vai fazer algo a respeito, né? No final das contas, o livre-arbítrio é imperativo, né? Ele sempre manda. Mas pode acontecer você ter acesso a essas informações assim, através de uma meditação também você consegue fazer isso, através da conexão com os anjos. Como eu falei, os anjos têm conexão direta ao eu superior, então a gente consegue acessar essas informações também através deles, né? Dos registros acásticos, como eu falei, isso tudo. Então, não é algo que está longe de nós. O eu superior é uma energia, é um pedaço de nós que é importantíssimo a gente ter consciência e é importantíssimo a gente estar constantemente se conectando a ele. Tá bom? Então, não se esqueça disso. Você não é só humano. Eu já te disse isso mil vezes, se você está aqui, está na hora de lembrar e de aprender. Tá bom, ser de luz? Você é muito mais, você é um ser muito mais expansivo, você é um ser muito mais poderoso, muito mais consciente, com toda a sabedoria do universo, você guarda dentro de ti. Essa vidinha humana que é só uma pontinha, um grãozinho de areia de quem você realmente é. Sabe? Você é um ser muito maior que isso. Então, aprenda com as coisas, dê razão, né, pelo fato de você ter escolhido vir aqui, ter as tuas experiências, aprenda, né, de verdade, faça valer a pena essa vida humana nesse momento, faça valer a pena as tuas experiências, os teus aprendizados, busque sempre, né, evoluir com as tuas experiências, sem ficar, né, no drama, mas tentar ter mais consciência cada vez mais, tentar ter sempre, alcançar mais virtudes pra tua vida, pro teu coração, porque isso vai te elevando, vai crescendo a tua energia, vai te trazendo cada vez mais próximo dessa fonte, desse é o maior, né, dessa consciência tão divina, de amor tão incondicional que existe, tá bom, ser de luz, eu espero que você tenha gostado, que tenha dado pra entender um pouquinho sobre essa questão hoje, se você quiser que eu fale mais sobre isso, tiver mais curiosidade, se você gostou do episódio de hoje, não se esquece de, ai, de compartilhar, de colocar um, dar um like aqui, se você tá vendo no YouTube, de se inscrever aqui no canal também no YouTube, se você tá vendo no YouTube, mas compartilha, me manda uma mensagem privada, ou comenta até aqui no YouTube se você gostou desse episódio, se você gostaria que eu fizesse mais episódios assim, se você tem sugestões de novos episódios, de questões que você talvez queira entender, compreender melhor, é um prazer sempre imenso poder me conectar com cada um de vocês, eu guardo vocês todos no meu coração, com muito amor e carinho, como eu sempre digo, somos um, então, tudo que eu puder fazer pra te ajudar de alguma forma, eu farei, tá bom? Fique então com Deus, ser de luz, que os anjos te abençoem e que o teu eu maior possa se comunicar diretamente com você através do teu coração e que você consiga, então, ouvi-lo, que você consiga senti-lo, que você consiga sempre buscar por esse retorno pra quem você realmente é, tá bom? Um beijo enorme no teu coração, e fica bem, a gente se fala, então, no próximo episódio, aqui, do Café com os Anjos. Namastê. Tchau. 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 Tchau.